Música Hum, quanto talento pra discutir em vão Hum, será tão frágil nossa ligação Não tem que ser assim Tanto desencontro bagulho Pra que que a gente tem que se arrastar Então volta pra mim Deixa o tempo durar Esse ganho jeito de amar Falsas promessas Erros não há mais Hum, mas ninguém cede Nem pensa em voltar atrás Não tem que ser assim Tanto desencontro bagulho Pra que que a gente tem que se arriscar Então volta pra mim Deixa o tempo curar Não existe estranho jeito de amar Descerta esse jogo Tua ao eterno Mesmo roteiro que não sei Que eu sou Só volta a amor Tua ao eterno Tua ao eterno Mas tô aqui Tenta ajuste Então dá pra mim Amém. Não tem que ser assim Tanto dizem como uma dor Pra crer que a gente tem que se arriscar Então volta pra mim Deixa o tempo durar Existem o jeito de amar Não tem que ser assim Melhor a gente se encerrar Então volta pra mim Deixa o tempo durar Existem o jeito de amar Ah... 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 Obrigado.